E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Tem um advogado que fez um vídeo falando que guarda na polícia e tem muita gente me mandando, querendo que eu comente, mas eu não vou comentar. Primeiro, porque a opinião é dele, não tem por que a gente dar ibope. Segundo, porque ele está fazendo isso com todas as instituições de segurança pública, com a polícia militar, com a polícia federal, ele está querendo brigar com todos. Terceiro, porque ele tem um lema chamado Folclore Tirado da Bunda. Gente, de boa, da Ibope, uma pessoa dessa que estudou e se presta um papel deste, diminuir instituições de segurança pública, onde homens e mulheres diariamente protegem para que a ordem pública esteja sempre mantida e direitos desfrutados é perder oportunidade. Então, deixa ele lá com os inscritos dele, com o canal dele, falar o que ele quiser, tá bom? Vamos pra frente e fazer o que agrega, falar o que agrega. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.